Pensou em consórcio, pensou em Adam Motors, americano? Parcela reduzida que cabe no seu bolso, ligue agora neste número e faça o seu plano de consórcios. É, americano, moto 125, você já ouviu falar, cara, na Renegade Custom Cruise? Uma moto que nasceu, que teve origem lá nos Estados Unidos, mas que é vendida hoje no território europeu, tá? E que com certeza absoluta faria muito sucesso aqui nas nossas terras tupiniquins, né? Trata-se de motos com bastante estilo. O preço eu achei um pouco salgado, né, cara? Na casa, os 3.099 euros. Então ultrapassa a casa aí, se nós fizermos uma conversão direta, dos 3V6, mais ou menos, é 18 mil reais, vamos dizer assim. Mas é uma moto clássica, né, cara? Na categoria das 125 cilindradas, essa aqui é a Renegade, o Renegade Comando Classic, né, cara? Mas nós temos aí várias motocas dentro do mix de motos, todas elas custam 125 cilindradas, tá? Então nós temos várias motocas aí, a Renegade Sport, Renegade Sport S, né? Renegade Comando Classic, Comando Classic Blue Edition, né? Todas elas mais ou menos que regulam nas suas especificações técnicas, né? Essa seria, essa não é a Blue? Deixa eu ver aqui, deixa eu tentar pegar a Renegade Blue, tá? Deixa eu voltar aqui e pegar essa aqui, ó, Renegade Comando Classic Blue. Ela não tá entrando a foto dela, infelizmente, mas enfim. Elas têm basicamente as mesmas especificações técnicas, né? São motos aí com motor 4 tempos, refrigeração líquida 125 centímetros cúbicos, né? A aparência de uma moto muito maior, né, cara? E é uma pegadinha de 125 europeia, né? Nós já discutimos aqui no canal várias vezes que essas motos 125 na Europa, elas têm um mercado muito grande, né? Existe uma procura muito grande por essa moto, porque elas exigem um tipo de habilitação diferente, né? Então pra quem tá chegando aqui no canal agora, tem essa questão aí no mercado europeu. As pessoas que são, que moram na Europa aí, que seguem o canal também sabem exatamente disso, né? É uma moto com motor de 125 centímetros cúbicos. São 12 cavalos de potência a 9 mil RPM, né? Partida elétrica, transmissão de 5 velocidades, ou câmbio de 5 velocidades e transmissão por corrente, né? Então as motos, elas variam muito na forma, no modelo, no tamanho, né, cara? Mas todas elas assinam aí o nome Renegade, tá? Essa moto tem origem, como eu disse, nos Estados Unidos, né? E se alastrou aí para a Europa investindo num mercado que cresce mundialmente, né? Existe um mercado muito grande hoje no mundo de pessoas que querem andar numa moto leve, em uma moto em que você vai ter uma manutenção mais barata, até porque mesmo traz um motor menor, né? Uma moto que provavelmente, possivelmente, tem uma alta durabilidade, que você tem uma desenvoltura muito grande, principalmente nos grandes centros apertados. Eu estava conversando com o meu amigo Bill Motoka no outro dia, né, cara? Para cidades muito grandes, fica quase que insustentável você manter uma moto de 400 quilos, como eu ando hoje, né, cara? Porque eu moro na cidade interior. Mas mesmo assim, nos horários mais complicados do dia, o cara evita tirar a moto da garagem, porque realmente ele vai ter um problema muito grande com a desenvoltura dessa moto, né? Peso e etc. Ao passo que, na contramão do Brasil, o mundo tem resgatado essas motocicletas clássicas, tem valorizado essas motocicletas, principalmente de baixa cilindrada, e que trazem uma estileira que não ingestam a moto no plástico nosso de cada dia. Então, o cara, ele tem prazer em rodar numa moto custom cruz de 125. E aí, o que nós vemos, na realidade, são empresas que perceberam essa tendência do mercado mundial e têm investido categoricamente na formulação dessas motocicletas que utilizam a mesma plataforma, isso é uma vantagem, mas variam imensamente na sua forma, né? Aqui a gente vê, pelo menos, são quatro, oito, doze motocicletas que utilizam a mesma plataforma e variam na forma das motocicletas, né? Renegade Sport, Sport S, Comando Classic, Renegade Comando, Renegade Comando Grand Tourer, Renegade Comando Tourer, Renegade Comando Urban, Renegade Vegas ou Vigas, Renegade Vegas Grand Tourer, Renegade Vegas Tourer e Renegade Vegas Urban. Então, temos aí diversas possibilidades que atendem o mercado europeu. E pra nós, será que uma moto dessa, com certeza, traria uma desenvoltura maior para o mercado brasileiro de custo? Com certeza sim, né, Americano? Com certeza sim. E eu estou aqui para mostrar pra vocês, para mostrar pra vocês essas motos que acontecem no contexto mundial. Beleza, pessoal? Hoje tem Rifa da Viúva Negra às 18h40 da tarde, tá? Começando a transmissão e eu espero todos vocês lá na live no canal Moto Diário. Beleza? Um abraço e daqui a pouco eu volto. Valeu! Beleza!